Qual a diferença entre prazer e felicidade? Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você quiser dar os primeiros passos no budismo e conhecer o princípio das principais escolas budistas tradicionais, é só clicar aqui no link abaixo, aqui na descrição desse podcast, para saber mais. Eu estava procurando alguns ensinamentos para trazer aqui para você e eu achei um ensinamento do Mathieu Riccardi, esse monge que é do budismo tibetano, e eu gosto muito de... Hoje eu faço parte do Zen, já fui do budismo tibetano, de uma escola, durante nove anos e hoje estou no Zen Budismo. Mesmo assim, ainda eu gosto de muitos mestres do budismo tibetano e o sobre budismo, de forma geral, o podcast Iluminação Diária está dentro do sobre budismo, ele tem essa proposta de trazer também outros mestres, às vezes eu trago ensinamentos de monge de Theravada, às vezes do Zen, às vezes do Terra Pura, às vezes do Nichiren. Então, o sobre budismo é justamente para cobrir todas as escolas tradicionais budistas. E tem esse parágrafo aqui que eu achei bem relevante, diz assim, O erro mais comum é confundir o prazer com a felicidade. O prazer, diz um provérbio hindu, é somente a sombra da felicidade. A felicidade autêntica não está ligada a uma ação, a uma atividade, mas a um estado de ser, um profundo equilíbrio emocional decorrente de uma sutil compreensão do funcionamento da mente. Então, de forma geral, no budismo, a felicidade não é uma euforia de, talvez, de comprar algo, ou talvez de estar num lugar especial, ou estar com pessoas especiais, ou alguém fazer algo para você que você goste, e isso te deixa eufórico, te deixa agitado, ou te dá prazer. Isso, para o budismo, não é felicidade. A felicidade, basicamente, para o budismo, é quando você está internamente se sentindo bem. Você tem um bem-estar interno dentro de você, que gera um equilíbrio a um ponto de que as coisas externas, o mundo pode estar acabando fora, que você está estável dentro de você. Ele até diz um profundo equilíbrio emocional dentro de você, que não é abalado por nada fora. Então, não é só estar bem, porque às vezes a gente está bem internamente, está com a mente tranquila, acorda bem, descansou bem, mas a gente recebe uma notícia e todo o nosso mundo desmorona. Nossa, como isso foi acontecer, agora eu tenho que resolver. E aí aquilo tira a nossa energia, a gente fica chateado, acaba com a nossa... Tira a nossa energia assim, a gente se sente esgotado de manhã. Talvez, como se a gente tivesse feito muito exercício físico, a gente se sente esgotado. Então, só bem-estar não é o ponto da felicidade. É você sentir um bem-estar ao ponto de que nada externo abale esse equilíbrio que você está sentindo. São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é você se sentir bem internamente mesmo, você está bem. E outra coisa é você estar bem ao ponto de nada fora te desequilibrar. Ah, Léo, ótimo. Eu entendi. E como que a gente chega nesse ponto? Aí, se você já ouviu outros podcasts, você já sabe a resposta. Mas todo dia eu vou trazer aqui questões para jogar luz nessas questões. E aí algumas pessoas falam, ah, mas a resposta para tudo é a meditação. O Buda praticou seis anos antes de despertar. E deve ter um porquê, ele meditou tanto. Porque foi a forma que ele encontrou para olhar para dentro de si, descobrir todas as questões, todas as raízes dos problemas e remover essas raízes para aprender a lidar com várias questões. para olhar para dentro de si, descobrir todas as questões que precisam ser resolvidas, que precisam ser acolhidas, que precisam ser amadas, entendidas, para nós podermos ter a capacidade de realmente sermos felizes, ter um bem-estar tão equilibrado dentro de nós ao ponto de não nos abalarmos. Pode até ser que determinados sentimentos surjam. Porque nós, como seres humanos, não tem como impedir de sentir coisas. Não tem como a gente não sentir coisas. Porque nós não somos robôs, nós somos seres humanos. Seres humanos, geralmente, se não for um psicopata, porque o psicopata justamente não tem empatia, ele não sente. Tirando alguém que tem esse problema, nós, como seres humanos, nós sentimos tudo. Nós temos, geralmente, nós sentimos, né? A gente vê alguma coisa, vê alguém, assim, passando um problema. Então, de forma geral, nós sentimos tudo. Ah, quer dizer que você vai começar a meditar por alguns anos, e aí você não vai mais sentir raiva, não vai mais sentir inveja. Quem está entrando no budismo por isso, pode tirar o cavalo da chuva, porque não é assim. Porém, a habilidade que você ganha, você começa a não ser arrastado por essas negatividades, pensamentos negativos, emoções negativas. Por exemplo, você pode sentir raiva, mas uma coisa é sentir raiva, e outra coisa é xingar a pessoa com que você está com raiva. São duas coisas diferentes. A outra pessoa pode até engatilhar algo dentro de você, te xingar de um apelido que você não gosta, e você fica com raiva. Ou falar alguma coisa que você não gosta, e você fica com raiva. Mas outra coisa é você pegar aquilo que você está sentindo, não saber lidar e xingar a pessoa de volta. São duas coisas diferentes. Então, quando você não medita, quando você não está habituado com essa prática, aqui eu estou falando do budismo, e dentro do budismo é a prática principal, nós, geralmente, é um toma lá, dá cá. A gente toma uma daqui e a gente devolve. Sem pensar. Quando você começa a meditar, ah, eu paro de sentir raiva. Não, você vai sentir a raiva. Porém, você vai aprender a olhar para aquilo que você está sentindo e pensar. Qual é a melhor coisa que eu poderia fazer? A melhor resposta. Eu vou ficar quieto. Eu vou sair. Não vou pôr mais linha na fogueira. Até um exemplo, tive uma discussão com uma pessoa, o início de uma discussão, e eu tinha lembrado do meu sensei, do meu mestre, monge Gensho. Aí ele falou assim, não só para mim, numa palestra, estava numa sessão de perguntas e respostas no Instagram do Arroba Sobre Budismo, e ele falou assim, quando alguém, quando começa uma discussão e a pessoa põe lenha na fogueira, não seja a outra pessoa que vai pôr mais uma lenha na fogueira, uma tora maior. Porque se nós fizermos isso, a pessoa falou uma coisa que nos incomodou. Se você retrucar, é como se ela colocasse uma... Imagina uma fogueira pequena. Ela pega uma lenha e coloca ali naquela fogueira. E aí, essa lenha é como se ela tivesse falado, você é isso e aquilo, você está errado. Aí você, para se justificar, vai falar uma outra coisa dessa pessoa. Mas você também faz isso e aquilo. O que você acabou de fazer? Colocar mais uma lenha na fogueira. Aquela chama que estava pequenininha, ela aumenta. A outra pessoa, porque você falou que ela fez isso e aquilo, ela vai colocar mais uma lenha. Já tem três lenhas na fogueira. O fogo está aumentando. E aí, o outro, para rebater, vai colocar outro. E aí, os dois começam a colocar lenha, 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 e a fogueira fica gigantesca. E aí, é difícil de lidar. Quando você aprende, a pessoa pôs uma lenha na fogueira, e você não retruca, isso foi pelo WhatsApp. Aí, a pessoa colocou uma lenha na fogueira, eu olhei, falei, não vou dar continuidade a isso, porque eu sei onde isso vai dar. Simplesmente, fechei meu celular e fui fazer minhas atividades. E aí, depois, não surgiu mais nada a partir daquilo. O que aconteceu? A pessoa pôs uma lenha na fogueira. Eu não pus outra. Aquela tora que ela colocou, uma hora acabou o fogo daquilo ali, e o fogo apagou. E depois, a gente continuou a conversar sobre outras coisas. Então, olha que interessante. Você pode até sentir raiva, você pode... Mas não seja aquele que vai pôr a segunda, a terceira, a quarta lenha na fogueira, porque senão o fogo vai aumentar e depois não vai dar para apagar. Depois, o fogo está do tamanho de um prédio e não tem como jogar um balde de água para apagar, que não vai apagar. Então, nós precisamos entender isso, porque às vezes as pessoas acham que vão começar a praticar o budismo ou virar robô. Não, eu não vou ser... Ah, eu não sabia que... Então, quer dizer que um budista que pratica muitos anos, ele sente raiva? Sente. Só que ele sentir e ele xingar o outro, pode ser que ele faça? Pode ser. Todo ser humano tem suas fraquezas, suas habilidades e tudo mais, seus potenciais. Eu não estou aqui para falar por nenhum budista, nem pelo budismo, nem por nada. Estou só apresentando os ensinamentos aqui como estou lendo para você e trazendo algumas experiências minhas, práticas do dia a dia para te ajudar, para ver se você consegue ver aplicações nisso. Esse é o meu objetivo. Aspiro que isso te dê novas perspectivas. Eu sempre trago aqui esses ensinamentos para te dar novas perspectivas. E aí, você pode começar a praticar. Léo, como é que eu pratico meditação passo a passo? Eu não sei nada. Como é que eu faço? Ah, eu já sei, mas eu queria rever. É o seguinte, eu vou te dar um caminho. É uma das possibilidades, mas para mim, é a mais efetiva. Você vai aqui no link da descrição desse podcast, vai clicar nesse link, vai cair numa página sobre a tutoria sobre o budismo. Você pode se inscrever por sete dias grátis para você conhecer, testar. Não tem risco nenhum. É tranquilo. Você clica no botão vermelho lá para testar sete dias, se inscreve na tutoria, vai no módulo 1, aula 28, meditação passo a passo para iniciantes. Ou vai no módulo 2, que é sobre o budismo zen, onde tem aulas específicas sobre meditação detalhadas. Então, você vai clicar nesse link para se inscrever, você vai receber um e-mail. Se você gostar, você continua. Se você não gostar, você cancela com a maior facilidade e rapidez. Você já nem imagina. Não tem dor de cabeça, não tem chateação. E aí, você vai receber um e-mail com acesso à plataforma. Além dessas aulas que eu acabei de falar, módulo 1, aula 28, meditação passo a passo para iniciantes. E além do módulo 2, sobre o budismo zen, com meditação, os detalhes da meditação para complementar, para abrir sua mente, para você aprender a praticar, você ainda tem acesso a mais de 65 aulas gravadas. E você pode participar da próxima aula de quinta, ao vivo, para você ver como é que é. Gostou? Continua. Não gostou? Cancela. É tão simples. Às vezes, as pessoas colocam tantos problemas. Ah, mas clica aqui, dá uma lidinha na página. Se você gostar, se inscreve, participa, vê os vídeos e comece a praticar. Porque no budismo, a meditação é o princípio de tudo. Não tem como a gente pensar que a gente vai chegar em algum lugar, porque o próprio Buda se despertou e todos os mestres, monges, mestras, monjas, despertaram com esse método, que já tem mais de 2.500 anos. Através das meditações budistas. Tem outro tipo de meditação? Tem. Tem no yoga. Tem em outras partes. Tem outras meditações? Tem outro? Tem. Mas a meditação budista é uma das mais antigas. Tem mais antigas que ela? Tem. Mas dentro do budismo, basicamente, você vai aprender shamatha e vipassana. O zazen, que é a meditação que se faz no zen, tem já essas duas meditações dentro dela. As instruções de zazen já têm essas duas principais meditações budistas que o Buda ensinou. Então, eu espero que você tome uma atitude, porque não adianta você ficar ouvindo aqui, já está no podcast 404, e você não toma nenhuma atitude. Eu postei um texto sobre apego lá no Instagram do Sob Budismo, no feed, aqueles carrocés que ficam aquelas imagenzinhas, e o cara está bom, muito bonito, muito legal, já entendi o problema do apego e que a gente precisa desapegar, mas como é que faz? eu estou falando há quantos podcasts? Os mestres estão falando há 2.500 anos, o Buda está falando há 2.500 anos atrás. Comece a meditar, aprenda a meditação, pratique. Então, não é falta de saber o que fazer, é falta de fazer. E a gente fica inventando um monte de desculpas. Ah, mas, nossa, não vai dar para eu entrar na tutoria, porque, pô, até sete dias grátis. Você vai lá e faz, participa, assiste um monte de aula, só o módulo 1 de introdução, que é o que é o karma, como dar os primeiros passos no budismo, o que é a iluminação, o que é um monte de coisa, de princípios, tem lá tudo explicado. Ah, mas, eu não gosto de ver vídeo, tem transcrição de todas as aulas, do início ao fim. Ah, mas, eu não tenho tempo, tem resumo das aulas. Ah, porque eu não consigo, eu estou sem internet, tem módulo offline do aplicativo para você ver as aulas, você vai em qualquer lugar que tem o Wi-Fi, baixa a aula e depois assiste. Não tem desculpa mais, não adianta, se você me trouxer mil problemas, eu te dou seis mil soluções, não tem mais desculpa. Tem só a nossa não ação e a gente, e o problema é, as pessoas estão reclamando que não sabem fazer isso, não sabem aquilo, não conseguem, está cheio de problema e aí a gente oferece um bilhão de soluções. Estou aqui exagerando. A gente oferece N soluções, aí a pessoa, ah, mas eu não tenho tempo, ah, mas eu, então, para de reclamar, porque o único problema aqui é não tomar atitude das coisas, para você melhorar das coisas que você está reclamando, dos problemas que você está passando, só você pode fazer, ninguém pode fazer por você. Então, está aí, 404 episódios de podcast, não sei quantos cafés com Dharma no Telegram, mais de 3 mil, eu vou até conferir, quantos posts tem no feed, isso porque eu já paguei um monte dos anteriores, deixei só, 3.726 posts no feed do Instagram com N ensinamentos, caixinha de pergunta, todo dia, não sei quantos meses, seis meses, oito meses, no stories do Instagram, para você tirar suas dúvidas, nem sempre dá para responder todas, porque eu recebo mais de 100 por dia, não dá para responder todas. Mais de mil artigos no site sobre budismo.com.br, o que mais vocês querem? Sete dias grátis na tutoria para você experimentar as aulas mais completas com todos os detalhes, no que que você está, assim, a minha parte eu estou fazendo como ser humano aqui, criando toda essa plataforma que é o seu budismo para te ajudar, mas se você não der esse passo, não tem como, não vai funcionar. Então, um grande abraço, até o próximo podcast, Iluminação Diária.